Olá pessoal, tudo bem? Professor Jorginho, aqui comigo, Sofia. Vamos começar mais uma aula. Na atividade de hoje, eu preparei mais uma atividade de brincadeiras. A atividade que vamos fazer é o jogo da memória corporal. Não uma atividade simples, material que será utilizado por uma fita crepe e outras sugestões. Um pedaço de exército com giz. Vocês estão preparados? Então vamos começar. A atividade de hoje. 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 A atividade de hoje.